Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor É com muita tristeza que eu venho aqui gravar esse vídeo Para expressar minha alegria pelo Brasil ter perdido Eu parabenizo a seleção brasileira por ter jogado E prometo que apesar de não ter tanta importância Eu para a próxima Copa do Mundo Torcer o triplo que eu torci contra A favor pelo Brasil, que é o meu país Anticopa? Sim, eu sou anticopa Anticopa no Brasil O Brasil perdeu foi um tapa na cara de todo mundo Que proporcionou essa vergonha brasileira, da história brasileira Uma vergonha Muito merecido essa perda O Brasil perdeu merecidamente Anticopa? Sim, sou anticopa Sou anticantoras evangélicas Que oram para Neymar Esquecem de Deus Vai tomar no cu, sua otária Sou contra, assim, pessoas morrendo soterradas Embaixo de um viaduto E vocês orando para Neymar melhorar por causa de uma costela fraturada Vá para o caralho Vá rezar no caralho, vai orar no caralho Pessoas morrendo em hospitais Escola sem professor E orando para Neymar Me poupe Hospital sem médico Um doente com câncer É diagnosticado câncer E vai ser tratado depois de um ano Filhos da puta Isso é dignidade? Filhos da puta Antibrasil? Antibrasil nunca Tá aqui, ó Sou brasileiro com muito orgulho E a maior frustração é de eu não poder Tá aí morando na minha terra No meu país Eu amo meu país Mas eu tenho certeza que eu não consigo dar a qualidade de vida Que eu dou para minha família aqui Fora do Brasil Hipócritas do caralho Vocês sabem disso? Todo mundo sabe disso? Seus otários Todo mundo sabe dessa porra E você que acha contrário Não sabe o que é isso Só sai do Brasil Para ir na Disney Ir na Torre Eiffel London Eye Isso é um caralho Vida de turista É boa, caralho Eu saio daqui e posso ir no Brasil De turismo que vou achar tudo lindo Qualquer lugar, caralho Vai ser tudo lindo Agora tu Vai trabalhar Seu filho da puta Trabalha Para tu ver Se não é tudo uma merda Se não fica todo mundo igual Vivendo a playboyzada É fácil, caralho Agora vai trabalhar Vai ralar o peito Da dignidade Para tua família Não vai ter a mesma opinião Hospital sem médico Um doente com câncer É diagnosticado câncer E vai ser Tratado depois de um ano Filhos da puta Isso é dignidade? Filhos da puta Não acha? Se tu for um trabalhador Tu vai no hospital E vai ficar lá 5 ou 6 horas Vai ficar lá 15 horas Filhos da filha da puta Entendeu? Vim estudar na Europa Nos Estados Unidos Papaizinho pagando escola É fácil, filha da puta A gente não vê as diferenças assim, caralho A gente não vê a diferença Porque a gente não precisa ir Se fuder em hospital Se fuder na obra Se fuder em qualquer lugar, caralho Está no nosso quartinho lá Que o papaizinho está mandando dinheiro Para pagar o aluguel Pagar tua maconha Filha da puta De playboy do caralho E é você Que fica falando isso Que concorda Copa no Brasil Legalização da maconha Não sei o que E o caralho Pronto galera Para finalizar Um recado para meus amigos Que Tem opinião diferente da minha Não vale a pena ficar nervosinha Amizade é a mesma Opinião É igual o cu Cada um tem o seu Não é nada pessoal Adoro vocês Um grande abraço para todo mundo Fique com Deus Um abraço Fui Tchau